Olha quem chegou e o grave tá cruel Tem que respeitar a sapeiro do Gabriel Olha quem chegou e o grave tá cruel Tem que respeitar a sapeiro do Gabriel É a sapeiro bolada e não tem pra vacilão E se bater de frente vai tomar sua porradão Grave que apavora, não tem como superar Tenta contra a gente, a chapa vai estentar Fechada com a GPSom, é a sapeiro bolada Quer voltar de ré, é só botar a cara O Gabriel é que comanda e não tem pra vacilão Tia no meu grave, aqui tem disposição Tia no meu grave, aqui tem disposição Olha quem chegou e o grave tá cruel Tem que respeitar a sapeiro do Gabriel É o DJ Pablo, MG, MC Douglas, MG Sapeiro do Gabriel, bota a cara pra tu ver Tchau 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 Tchau